Quando um vereador cria um projeto de lei, deve levar em consideração toda a legislação já existente no Brasil, para que a ideia não entre em conflito com normas estaduais ou federais. Para isso, todos os 23 vereadores de Ponta Grossa têm seus assessores e a Câmara Municipal ainda conta com um quadro próprio de advogados, que prestam toda a consultoria necessária. Então, por que um projeto de lei acaba recebendo um parecer negativo justamente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação? Para o presidente da comissão, o vereador Antônio Laroca Neto, do PDT, os seus colegas têm boas ideias, mas deveriam conversar mais com o Departamento Jurídico da Câmara antes de apresentar um projeto de lei. A assessoria é boa, a assessoria jurídica da Câmara é excelente, eu não tenho o que reclamar. Eu acho que o vereador tem que consultar mais, talvez o Departamento Jurídico, talvez a ideia não seja ruim, nem. Muitas vezes os projetos, o que a gente nota, esses três são excelentes do ponto de vista de mérito, mas não da legalidade constitucional. Então, às vezes depende muito da intenção do vereador e ele deve botar essa intenção dentro da lei. O vereador José Nilson Ribeiro, Nilson do PT, elaborou no ano passado um projeto de lei para caçar de forma imediata o alvará de funcionamento de qualquer empresa que tivesse comprovadamente usando o trabalho escravo. Problema que ainda ocorre no Brasil. Em todo o país, são pelo menos 25 mil denúncias por ano. A iniciativa do vereador Nilson parece perfeita, mas cria obrigações, despesas, para o Poder Executivo, o que não é permitido ao Poder Legislativo Municipal. O autor resolveu, então, tirar o projeto da ordem do dia e reformular a ideia. Eu vou retirar porque o parecer está contrário. Eles falam que é por causa da razoabilidade e a proporcionalidade. Portanto, eu vou retirar, mas eu creio que, se tiver o parecer novamente contrário, nós vamos apreciar em plenário. Para Daniel Mila Fracaro, do PSDB, a função de vereador exige um certo preparo. Eu acho que é um erro, digamos assim, da questão eleitoral, onde qualquer pessoa sabendo ler e escrever pode ser candidato. Eu acho que deveria ter um preparo, talvez um nível superior, para que possa ter um conhecimento legal, ou algum conhecimento em cima da parte da administração pública, para que possa ser candidato. Nós temos, claro, muitos candidatos que não têm nível superior e são melhores e entendem muito mais do que pessoas que têm o curso superior. No entanto, o vereador Mila reconhece que a experiência também é fundamental. Nós temos aqui dentro dessa Casa de Leis vereadores que não têm nível superior e sabem muito mais do que até mesmo eu, que tenho um curso superior. Então, a gente tem que saber reconhecer que quem tem experiência também sabe fazer um bom trabalho.